Olá, crianças! Olá, família! Sou a professora Axa e hoje vamos cantar músicas super legais. Vamos lá? Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Depois de um longo dia mais colou no trabalho, vê seu cachorro deslizar no açuário. Infinitos beijos em forma genial, todos bem inícios de um amor irracional. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Pode ser um peixe? O que você acha? Que nunca saia do aquário. É chato, né? Já sei. Pode ser um papagaio. Vai parar de falar o dia todo. Pode ser um hamster. Um rato? Não, não. Rato é uma coisa hamsterosa. Já sei, então, tartaruga. Tem a própria casa, eu sou um prático. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Não, não. Não, não. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Agradecer quando chega a crise da identidade roubada. A lupaca é sua irmã, sua abrilha e prima também é cunhada. Aprendi que toda família é um irmão e carro ao céu E que cabe a cada um descobrir o seu papel Mas ainda assim eu entendo sua posição Espantado com seu pai que é gênio, seu fogo também é irmão Espantado com seu pai que é gênio, seu fogo também é irmão Quem é você? E não falta retrato da sua família E por que o seu rosto colorado na foto se quer desconfiar Nas funções da sua mãe que além de esposa é nora e tia Quem é você? E não dá lida aqui Sempre a crescer Hoje chega a crise da identidade roubada A lutar que é sua irmã, que é sobrinha e prima também é cunhada Aprendi que toda família é um irmão e carro ao céu E que cabe a cada um descobrir o seu papel Mas ainda assim eu entendo sua posição Espantado com seu pai que é gênio, seu fogo também é irmão Espantado com seu pai que é gênero, é sogro também, irmão Tudo que interessa é aturar as suas tias, pra no fim da festa comer cinco ou seis patias Os beijos na testa e as mochichas apertadas, pra no fim da festa beber um táxi nas bocadas Mas agora pense que tamanha decepção, se no lugar do bolo tiver torta de limão Mudos sabem que pra não causar embate, bolo de verdade tem que ser o chocolate Escalma a fresca pra arrumar a iguaria, é só pro fim da festa, lá vem o táxi Mas agora pense que tamanha decepção, se no lugar do bolo tiver torta de limão Todo mundo sabe que pra não causar embate, bolo de verdade tem que ser o chocolate Quando chega perto, já pronto pra soprar, bem engraçadinho pra ficar com quem será Só que na agonia não dá mais pra segurar, roubo uma patia antes mesmo de acabar Mas agora pense que tamanha decepção, se no lugar do bolo tiver torta de limão Todo mundo sabe que pra não causar embate, bolo de verdade tem que ser o chocolate É isso aí crianças, eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo